Bom dia, Night City! A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. Teste direto de Haywood, graças às guerras de Kanki. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram uma tarraqueta. Porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Jean está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cipernético. E em Pacífica! Pacífica continua sendo pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. E aí, aqui quem fala é o Dede. Sejam bem-vindos, jovens, ao canal Games Free. Hoje com Cyberpunk 2077. Vocês escolheram o jogo para o canal. Onde vamos trazer gameplays da história. E também vamos trazer muitas dicas e truques. Já está vindo o glitch aí. Já se liga em dinheiro infinito, XP infinito. E muitas coisinhas aí que estão vindo para nós. Então para não perder, já vai se ligando. Em todo o conteúdo aqui, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Eu vou jogar aqui, cara, como marginal. Temos cooperativo e temos nômade. Temos ali a descrição de cada um. Eu vou estar escolhendo aqui o do meio. Ok? E a gente vai estar iniciando uma campanha. Eu vou trazer aqui a campanha completa. A história para o canal. E vou trazer também muitas dicas e truques aí. Como eu disse. Vamos estar interligando aí as gameplays e dicas aí com God of the Ragnarok. E Elder Ring e outros games aí do canal. Ok? Não paramos ainda com o Elder. Então já vão se ligando também. Que logo, logo. Vamos trazer a atualização de Elder Ring aí. E muitas coisinhas massa para vocês também, cara. Então aqui é um jogo que temos muita dica, mano. Muitos glitches, né? Então já vão se ligando aí. Que o Dead já tem muita coisa preparada aqui. Logo mais está aí soltando aqui no canal. Então, faça parte do nosso conteúdo. Fortaleça o vídeo, né? Com o seu like. Você que já é da casa. Se inscreva no canal, beleza? Você que está chegando aqui agora. Veja o conteúdo até o final aí. Se você curtir, deixa o seu like. E faça parte do nosso conteúdo. Então, bora lá. Sem enrolar. Durante o vídeo, eu vou explicando mais, né? Vou pular aqui um pouco da criação. Para o vídeo ficar mais dinâmico. Vou estar jogando aqui com o gênero masculino. Podemos fazer muitas coisas aqui. Lembrando, jogo não recomendado para as menores aí. Ok? Então, bora lá, galera. Então, a gente vai estar iniciando aqui toda a campanha. Beleza? Vou estar cortando aqui algumas cenas, né? Para a gente deixar o vídeo mais dinâmico. Vou cortar os carregamentos. E assim a gente vai adiante. Beleza? Aqui você pode estar fazendo, né? Uma criação de Android aqui, né? Cara, um personagem aqui bem fodástico. Você pode mexer aqui em muitas coisas, né? Na aparência. E vai customizando aí no decorrer da sua jornada da história. Beleza? Então, vou dar uma pulada aqui. Uma acelerada. E vamos estar iniciando o nosso jogo. Só vamos. Uma anestesia da boa. Filho de uma puta. Tudo bem, hermanito? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Beleza? Escuta, Vem. Eu estou com um problema aí sério dessa vez. Tu arranjou uma treta, né? Quer uma ajuda? Ah, sabia que podia contar contigo. É o Kiak. Tudo é vendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. Ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo para apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um postão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. E quando tu vai aprender, Pepe? Pelo menos me diz que teu irmão tá bem. Ah, tá na dele. O de sempre. Então, tu vai ajudar? Eu falo com o Kirk. Mas você vai ficar me devendo. E é isso aí, jovens. Partiu. Estou. Boas-vindas a Cyberpunk 2077, né? Já vimos ali que vamos ter escolhas, né? Durante o jogo aí, né? Cara, da mesma produtora de The Witcher 3 Wild Hunt. Bom, galera. É isso aí, cara. Vamos dar continuidade aqui, né? Como eu disse, vamos seguir a nossa campanha aqui da história. Logo mais vou estar trazendo dicas e truques para vocês. Ok? Então, esse vídeo aqui está sendo gravado. Mas eu já tenho muitas dicas aí, né? Já gravadas também. Então, logo mais estarei soltando para vocês no canal. Esse aqui é somente o primeiro vídeo da minha gravação que estou trazendo para vocês. Ok? Vamos lá. Como eu disse, né? Vamos ter muitas escolhas durante as ceninhas. Às vezes estarei saindo de cena para que vocês escutem aí todo o diálogo. Não pense que vamos ter muita conversa, hein, galera? Então, vamos ter sempre muitas escolhas a fazer. Então, se liga aí. Escolhas aí mudam totalmente aí, né? A sua história. Algumas ações, acontecimentos. Então, se liga aí já. Topzera, hein? Lembrando aí, o jogo, né? Em primeira pessoa. Ok. Podemos aqui escolher novamente. Vou deixar vocês aqui com mais uma ceninha, né? E vou estar fazendo as escolhas aqui. Vocês vão se ligando aí nos diálogos. E já volto, tropa. Um agiota com ética? Isso aí é bom demais para ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né? Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra. Se tu pede a dia emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. Quer saber, Kirk? Às vezes eu acho que tu se esquece de que tu não é dessas bandas. Tu aparece em Haywood de vez em quando, tá bom? Mas tu vive bem longe, lá em Pacífica. O que isso tem a ver? Tem a ver que tu precisa pensar antes de começar uma briga com um rapaz da área. Tô aberto a mais opções. Esse carro é o top da revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. O outro é do prefeito Riley. O último é alugado. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Até você roubar ali pra mim, por caso. Fazendo isso, a dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe e até molha tua mão, porque eu sou um cara manino. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers. Uma boate hoje o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta-noite religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. Quem é o dono? Um corpo da Arasaka International. O maluco vomita dinheiro sempre que abre o bico. E o nome dele? Sei lá, porra. Por que eu vou saber disso? É uma mercadoria boa e eu sei como pegar. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfields da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é, Kirk? Nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mokó. Confia um pouco, porra. E aí, fechou demais, então? Melhor cumprir a palavra, cara. É fácil, velho. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Ambers, que fica muito bem. O Rick vai estar na garagem te esperando. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente já podemos avançar para o nosso ponto de destino. Vamos aqui agora livrar a pele do Pepe. Ele está com a dívida. Temos que fazer uma missãozinha aqui para poder pagar essa dívida, né? Vamos ter que roubar um carrão, mano. Carrão aí. Ok? Logo mais dicas e truques, glitz aí, cara. XP, né? E dinheiro aí, cara. Infinitamente para vocês, fácil, né? Alguns iniciais, outros não. Então vão se ligando aí nos vídeos do canal. Resolvido atrás, né? Aqui a história também, para vocês verem aí toda a história. Saber que o jogo está em, né? Português, PT-BR, dublado e legendado. Vamos ter, né? Alguns tutoriais, né? Aqui de começo. Como temos aí em vários games. Ok? Podemos correr, né? Pressionando o R3. Podemos chamar o nosso carro. Podemos atender telefone. E vamos poder também fazer hackeamento em várias coisas aí no jogo. É, estamos por aí, né, mano? Vamos lá, estamos por aí. Estou cheio de coisa para resolver agora. Que tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Ih, essa carona aí não sei não, hein, meu irmão. Vamos lá, né? Vamos lá. Um pouco de malandragem aí. No caso, entre no carro. Beleza. Do padre ou podre? Não estou conseguindo enxergar muito bem. Tá, tá. Mas é isso aí. Vamos lá. Podre. Padre. Tal. E aí, pra Donda? Pro Glenn. Me larga perto da Embers. Padre. Na porta? Pega a rampa para os fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Vamos lá. Vamos pegar uma caroninha aqui. Carrão, hein, meu irmão? Galera, jogo aí, como eu disse aí, né? Decidido por vários aí, cara. Em enquetes aí do canal. Com a nossa comunidade game. Ok, então? Maior porcentagem dos votos. E logo mais teremos, né? Mais um joguinho na comunidade. Então, escolham. E vamos trazer pra vocês aí. De acordo com a escolha aí. De vocês, né? Inscritos do canal. Achei que seria melhor do que aqui. Mas não foi. Bom, pode ser que assim seja melhor. Vamos lá, tropa, né? Logo mais estarei voltando aí com dicas e truques aí de Elden Ring. Né? Atualizações. Né? Já tô até com saudade de trazer vídeos do Elden. Ok, galera? Vamos dar continuidade. Ainda temos, né? Que terminar a nossa campanha de Gol Ragnarok, né? E temos aí mais dicas ainda pra trazer de God of War. E aí, coisa tá ficando feia aqui, hein? Não, não para não, meu irmão. Vambora. Oxi. Negócios tá armado. Caraca, mei... Que que é isso, velho? Hoje é o meu grande dia. Que que tu quer? Vamos resolver nossa treza. De uma vez por todas. Camarada folgada, hein? É, o padre. Então, escuta aí. Sou homem dessa merda de vista. Tira teus manitos das ruas, hein? Tu pode ficar com o Glenn. Aí você já faz dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu tô regenerando? Legal essa proposta, filho. O padre, aqui, aí. De qual vai ser? Se fala mais alguma merda. Fica fora. Eu nem te conheço. E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. E aí? Terminou de falar? Acho que a nossa conversa chegou a um fim. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor. Pô, legal, hein? Pô. Que treta, hein? Tá, né? Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom. Só sobrou uns merdas aqui. Que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era? Quem era, cara? Não importa. Dou uma semana pra ele subir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Aí sim, hein? Senti firmeza aí no tiozinho. Vamos lá. Pode parar aqui. Chegamos, hein? Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui, antes de você ir. Seu número. Beleza. Três anos. Ok. Vamos sair aqui e tenho que ir. Padre. Até mais. Vá com Deus. Fique com Deus também. Bora lá. Opa. A boca aí, filho. Você tá xingando o que, meu irmão? Poxa. Tá, vambora. Vamos lá. Vamos lá, tropa, galera. Lembrando, galera. Cyberpunk aí passou por muitas, né? Muitas, muitas atualizações. Teve muitas críticas, né? Ainda tem também. Então, o jogo passou por muitas coisas. Muitas atualizações. Hoje tá bem melhor de se jogar. Ok? Pelo tanto que eu já joguei do game, né? Tem muitas coisas que eu já fiz no game aí, então... Ok? O jogo tá muito bom, cara. Tá muito bom. Vamos lá. A gente pode fazer, né, cara? Confecções aí de armas. Podemos fabricar, podemos pegar, criar. Temos árvores de habilidades aí também do nosso personagem. Podemos mexer em muita coisa que eu vou explicar pra vocês aí. Em vídeos, né? A parte, é claro, né? Em dicas e truques aí do canal. Então, pra quem não jogou o jogo, eu sei que muita gente já jogou. E ainda joga, né, velho? Mas temos, né, algumas expansões aí. E temos também, né, mais atualizações no jogo. Então, já vão se ligando aí. Vou trazer pra vocês aí algumas expansões aí do game também. Bora lá. Galera, fortaleça também a série aqui do canal, beleza? Pô, Carrão, hein? Fortaleça a série também, galera, né? É, além, pra quem vai acompanhar os vídeos de dica aí, dá uma força na nossa série, a campanha principal aqui da história, né? Venda aí o vídeo até o final e deixando o seu forte like e o seu comentário. Fechou? Pô, carraço, velho. Já vi que vai ser uma molezinha. Quero um carro desse, hein, tropa? Vamos ter um carro desse aqui, hein? Ou até melhor, hein? Show de bola, velho. Olha só. O que é isso, filho? Acelerar e vazar. Calma aí. Vou vazar, filho. Tchau. Uai. Ih, sujou. Olha os homens. Sujou, tropa. Deixar vocês com a seninha aqui. E voltamos já, cara. Deu ruim. Jack Wells, meu camaradinha. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ei, detetive Stins. Faz tia, pula. Inspetor Stins. Eis de uma merda. Tá falando nisso. Eu já vi essa tua fuça em algum lugar. Vai, desembucha logo. Tô esperando. Vazou pra Atlanta. Atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês. A ralé de Haywood. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua língua... Puxa merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Não sou muito paciente. Oi, Stins. Que abraça pra gente? Se tu prender nós, vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. Ei. No pior dos casos, nós pegamos uns meses. Ora, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele tá bicho. Os bichos de rua? Estão sob custódia, senhor Fujioka. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas, algemadas, pra não tutuarem. Você ouviu. E voltamos. Que treta, velho. Nos ferramos aí. Lembrando, vou estar editando aqui nos carregamentos pra poder ficar mais dinâmico o vídeo. Né? Então, já vão se ligando. E acordamos onde... Novamente com o nariz quebrado. Bacana. Check. Bom... Bacana, hein, cara. Sobrevivemos. Fomos soltos, né? Ele fez o que precisava. Só isso. Bacana, né? Aparentemente que o camarada se ferrou também. Se eu não tivesse conhecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo possente. Pô, cara. Talvez, hein? Não sei se teria dado certo. Vou responder esse aqui. O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de cabuque não burram esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia tava na cola. Então, não é ver Deus que isso assim. Jack Wallace. Vê. Bom, prazer, meu irmão. Show. Já teve ir lá na Coyote. Não, não era eu não. Não. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote. Com o Kirk. É isso aí, galera. Estamos fazendo um servicinho aí pro Pepe, né? Pro camarada que o Pepe tá devendo. É claro. Galera, lembrando aí de vocês, cara. Durante algumas ceninhas o Dead vai tá saindo de cena, né? Algumas partes aí do vídeo a gente vai tá saindo. Nossa, facecam até mesmo pro vídeo ficar mais dinâmico, né, cara? Como estamos, né? Em um jogo aí, primeira pessoa. Às vezes, né? Dependendo do tipo de cena, fica mais dinâmico, né? Um vídeo aí sem facecam. Ok? Então, às vezes o Dead vai tá aparecendo. Às vezes não. Então já vão se ligando nisso aí. Às vezes você somente vai me ouvir, brother. Pô, cara, não sinto química com tu não, meu irmão. É, se for de parceiragem, né, velho? Vai dar certo isso aí, hein? Tô vendo. E esse aí, tropa? Se liga na próxima cena, né? Aí o V e o Jack vão virar um parceiros, né? Vão se tornar parceiros aí. E vão fazer muita coisa junto. Então já se liga aí na cidade de Nike City. Vamos lá. Olha quanta coisa eles vão passar juntos, mano. Se liga. Como se fosse uma mãe que te marcou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Nike City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem problema na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vende, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. Boa, 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 boa. Beleza? Cortei aqui a ceninha do treinamento. E agora a gente vai seguir com a parte principal do trabalho. Vamos lá. Seguindo adiante. Se liga. Ok? Chega dessa porra de vida. Siga o Jack. Bora lá, tropa. Galera, curti bastante o game, hein? Eu jogo... Curto games aí também de tiro, hein, galera? Então, é... Cyberpunk aí, cara. É um RPG futurístico, né? Em um mundo, podemos dizer, aberto, né, cara? Estilo GTA. Misturado um pouco aí com RPGs, né? E Androids, né, cara? Bem que futurístico aí. É um jogo bem diferenciado. Escolhas aí mudam aí. Muitas coisas aí do seu destino. Você pode fazer vários equipamentos. Debug. Não escuta. Pouquinho. Legal, 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 legal. Vamos lá. Beleza. Bom, a dublagem está muito boa, hein, galera? Muito boa. Vamos lá. Esperar o elevador acabar de chegar ao destino. Vamos lá. Né? No tutorial lá, assim, quando a gente implanta o chip, a gente passa por um tutorial, né, cara? Tipo, uma realidade virtual bem bacana. Você aprende ali jogando, fazendo. Beleza? Então, faça o tutorial, se caso você estiver começando o Cyberpunk 2077 agora. Beleza? Vai pra dentro, tia. Vamos lá. Galera, lembra... É... Focando vocês em as nossas gameplays aqui do Cyberpunk, né, falando novamente aí... É... Vamos jogar aqui praticamente quase todas aí, né, cara? O nosso modo story sem a facecam, ok? Então, a facecam vai somente aparecer o dead, vai aparecer o carão feio somente no começo do vídeo. E vamos estar seguindo aqui, hein? Desta forma. Conversando, calando a boca, e fazendo muitas coisinhas bacanas. Vamos lá. Podemos fazer várias coletas aqui. Muitos recursos aí, né, cara? De aprimoramento de, né... Equipamentos também, de criação de itens. Bora lá. Área hostil, jovens. Ok. Galera, eu tive, né, cara... Uma boa impressão de vocês aí, né? Um retorno muito bom, né? Na nossa comunidade aí. Com muitas, né... Muitas... Muitos votos, né? Podemos dizer assim. Grande porcentagem. Então, foi melhor do que eu esperava, brothers. Agradeço. É bom saber, tropa, né? Do que vocês aí gostam, né? Inscritos aqui do canal. O que vocês curtam, curtem, né? Além dos jogos que vocês vieram, né? E fizeram parte do canal por esses jogos. Né? Assim como Elden, God of War e outros. E aí, filhinho? Que tal você ficar dentro da caixa aí pra nós? Tchau, tchau. Pô. Legal. Vamos lá. Vou fazer muitas coletas aqui, né? Com calma. Será que passar aqui na maciota seria... Vou tentar passar no furtivo. Até mesmo porque eu não tenho muitas armas ainda, né? Estamos no início aqui, galera. No início. No início de game aqui, galera. Até que você libere pelo menos um pouquinho do mapa aí. Beleza? Recomendo, libere um pouquinho do mapa. Depois você já começa a fazer as dicas e os glitches que irei trazer pra vocês aí no canal. Ok, jovens? Vamos lá. Lembrando aí, sempre jogo no recomendado para menores. Pois quando tem cenas de violência, cenas... Né? Né? Cenas mais picantes e outras coisinhas mais. Então... Tampe os olhos. Vocês aí. Vou pegar... O da esquerda? Seria? Acho que esse aqui, o da esquerda, é o meu. É, vamos deixar o outro para o Jack. Tá. Cadê o Jack? Ah, tá lá ainda, meu irmão. Será que quando eu pegar ele aqui, ele vai avançar? Abater e abate letal. Beleza. Boa, Jack. Vamos lá, tropa. Vou estar pareando, hein, galera. Vou estar aí pareando gameplays de God of War e... Né? Cyberpunk aqui no canal. E... Galera, vai vir mais coisa. Vai vir mais coisa ainda aí. Se liga. Pois o Dead, né? Sempre traz muitos vídeos, né? Muitas séries aí juntas. Beleza? A gente não fica jogando só uma série aqui no canal, não, cara. E dicas aí diferenciadas de vários jogos. Então já vai se ligando. Isso pode ajudar você. Beleza? Você que não curte um jogo, fica aí também, cara. Talvez você não curte muito o jogo. Fica no canal, pois você pode curtir o próximo jogo que vai entrar. Ou que podemos trazer, né? É claro. Os camaradas estão tão focados aí na música, né, cara? Pensando na vida aqui, não tá nem me vendo chegar. Opa! Opa! Mais dois pontos de ninjutsu. Pô, lutamos ninjutsu, hein? Vamos lá. Ah, não tem um camaradinha ali. Ainda não me viu. Deixa eu coletar. Posso fazer coletas aqui. Vamos lá. Como estou no início do game, né, galera? Vou coletar tudo que eu puder. Beleza? Isso pode ajudar bastante, um pouquinho, né? Mais à frente. Vamos lá. Eu vou ajudar vocês muito aí, cara, né? Nos seus jogos, né? Nas suas campanhas aí de cyberpunk e de outros jogos também, cara. Cyberpunk aqui. Você já pode ficar ligado aí que logo, logo já vai estar saindo aí pra vocês, né, cara? As dicas que vão ajudar você na sua campanha. Se você ainda não começou a jogar ainda o jogo, comece agora, cara. O jogo tá muito bom. E recomendo aí, né, cara? Um ótimo jogo aí pra quem curte GTA. GTA, né, cara? Quem curte GTA aí. Um pouquinho de RPG misturado, né? Com equipamentos, outras coisinhas mais. Muitas melhorias. Você vai curtir jogar cyberpunk. Customização de personagem, né, velho? E outras coisinhas, mas... Pô, camarada se virou, ficou mais fácil. Pô, derrubei todo mundo na furtividade, brother. Tô brabo. Caraca. Toma. Beleza. Pô, e essa arma aqui, velho, ó. Show, hein? Tá. Mas por enquanto não vou pegar ela não. Ela pode fazer um pouco de barulho. Vamos somente avançar. Vamos lá. Não preciso dela. Depois arrumo. Duvidei que nós poderíamos ser tantos furtivos. Coletas. Beleza. Tá. Muitas coisinhas aqui pra nós. Novo caco. Ok. Né, galera? Sempre acesse as suas mensagens. Chegamos, hein? Mortos. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Bom. Isso não parece bom. Hum, mais uma pergunta. Com outros. Uma pilha, porra. Que nem carne no açougue. Segura a barra aí, Vê. Se ela sobreviver, não vai se lembrar de nada. Vai ter no máximo uma cicatriz no subconsciente. Eu fiquei sabendo que quem passa por essa merda acaba com um ataque de pânico. Sem nem saber o porquê. Tu tá bebendo um copo d'água gelado e do nada tuas mãos começam a tremer. Vê, pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Traumatim Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomão hackeado. Formware reconfigurado ou tá com o neurovírus. Porra, Timar. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã? Há que de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroforta dela. Achou algum caco? Puxa. É isso que tá travando o biomão. Achei o caco. Removendo. Confere o biomão. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomão diz que o trauma chega em três minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Ai, pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Caraca, brother. Que topzera, hein, galera? E fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica. Porra, que merda. Pega, manito. Conseguiu? Pô, ajudou, hein? Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos sair. Bom, espero que ele dê cobertura aí pra nós o dia aqui, hein? Tá, vamos sair aqui. Se liguem. Vamos continuar. Tá, e agora? Temos que esperar, né? Carregue a Sandra até a varanda. Opa. Chegou a equipe de resgate, jovens. Tá, e se eu não quiser, meu irmão? Na porta? Não? Não, 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 não é esta porta, velho. Olha só o pontinho amarelo no mapa, na nossa esquerda, não é esta porta, né? É a porta da saída que viemos. Se liga aí, né? Vamos pra lá. Vamos lá, vamos descê-la. Ô, calma aí, meu irmão. Só tô tentando ajudar. Vamos lá. Somente aguardar. Ô. Pô, velho, sacanagem, cara. Eu nem me mexi direito. Cara, filho de uma mamãe. Ó. Boou todo o meu sistema. Ok. Tá bom. E é isso aí, né? Entregamos, conseguimos, né? O nosso objetivo. Beleza? Vamos aí agora até o elevador. Entregamos o nosso alvo. Até mais, T-Bank. Beleza, até mais. Missão concluída. Só temos que sair do local. Vamos lá. Vamos voltar pelo elevador, né? Galera, espero que vocês, né? Já estejam curtindo essa gameplay. O início de campanha de Cyberpunk, né? Resolvi trazer a história também, né? Não somente os glitches e dicas, ok? Que vou trazer pra vocês. Então, já vão se ligando. Fortaleça também a nossa série, cara. Tá, ok, né? Vamos agora usar o celular. Para acessar o celular, selecione o nosso direcional para baixo. Segure. E você já vai acessar o celular, né? Aí você escolhe o contato. Aqui Wakanda. E faz a ligação. Beleza, né? Ok. Vamos lá. Vi, como foi? Nossa cliente tá sem salva? Claro que tá sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Ok, ok. Como foi dito aí, o nosso aviso. Galera, ótimo local pra gente terminar a nossa primeira gameplay, primeira conferência aqui de Cyberpunk. Eu vou trazer muitos vídeos, muitas dicas, muitos truques. Então, siga no vídeo. Compartilha o vídeo. Deixa o forte like. Se inscreva no canal. E aguarde a nossa próxima gameplay. Continuando exatamente daqui da parte que paramos. E as nossas dicas já já estão aí. Beleza? Um forte abraço do Dead. Agradeço por assistir. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo do canal. Acompanhe todas as playlists. Valeu, jovens. Até a próxima. Fui.